Pô, grito o quê? O quê? 6-3, ela vai falar, tipo, pô, ferdezê. Aí. Aí, truque, que não vai dar nada. É, mas já dá pra dar uma... Levanta a barba, parceira, depois ela pode ir na casa. Assim, ó. Uou! 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 E qual sangue vai esquichar é dele ou de você? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vai chorar, vai, sua MC vai viver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Uou! 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 Ae, pra começar, nem de double tree eu gosto. Por isso eu vou matar os dois, eu já tô no ódio. Ae, sem camarada, sem maldade. Vou matar logo o pai e buscar o meu lugar no pódio. E aí, Riquelme? Verso não procede. Já venho com um R na blusa de Riquelme. Só que cê não entendeu que você é um bosta Quem é jogador anda só com o nome nas costas, não na frente. Cusão, na frente é o emblema do time que nós joga e nóis mata sem pena. Nóis no MVP é brincadeira e eu vou adiante. Você eu quero que se foda seu boss isso é irrelevante. Eu jogo tanta bola, fala é mágica, veio de urânio. Primeiro é nome na camisa e pelo seu crânio. Então aqui vamos nessa. E, mano, aqui eu vou calmo. E o que é o meu, eu te enterro. Abaixa sete palmos, nóis tava lá fora. Pra isso a verdade a gente traga. Cê tava procurando o Heriberto da Goiaba. Caiu ovo no peito ele achando que tava aqui. Já já vai aparecer falando que é MC. Que porra é essa? Então já chego e te respondo. Um ponto de vista pra você que eu já vou supondo. Eu quero que se foda vai que descer redondo. Vai ser dois jabs certo e você vai morrer tonto. Você que vai morrer oitonto. Não desempenha. Tá ligado o parceiro que essa é a disputa ferrenha. Só que o quesito é o Eribaldo. E você, o Goiabaldo. O vacilão, o calvo. Essa aqui é a visão. Por isso que eu faço frio. Sem maldade meu parceiro eu vou aqui de... Eu tô ouvindo o beat não. Essa aqui é a sessão. Pode ir pra meu camarada. Eu faço improvisação. Pode ir pra que cê falou que aqui tá logo meu nome. Grêmio Recreativo. Ensina meu sobrenome. É o time que eu jogo. É o time da favela. Ou de comédia igual você não chega nova era. Eu tô com a minha face e sei que o seu nome nas costas. O nome do Boat todo mundo sabe que é bosta. Isso que é bosta. Pode ir pra que eu faça o flow. Tá ligado meu parceiro. Tá ligado esse que é o show. Não acabou o beat e não vai acabar. Só que ele trocou e eu tenho outra chance pra rimar. Uou! Uou! Chega agora. Uou! 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 3, 2, 1 Moleque tá ligado que eu já vou no enredo E o Bolt chega e já rima pra caralho O Heriberto falou que deixou o chefe Desde ele sair mais cedo E foi você que veio depois do trabalho Então tô suspeitando É nessa que eu já venho Caralho, cê tá arrastando o meu desempenho Então eu já venho Como que eu vou matar? Se a caixinha vir na minha batida, vou te matar Vou dar-se o Heriberto Que eu sou um moleque esperto E hoje de porrada esses dois vai ser écoberto Aí sem maldade, pra mim você tá morto Você é um bosta e seu papo é torto Não tá rimando nada e quer botar a culpa nesse Que jogador é esse que perde o gol e bota a culpa nos outros Aí cê tá chocando sem maldade Eu vou mostrando o verso aqui com a sinceridade Só que cê quer falar do Heriberto Da goiaba é seu cuzão Juntar os dois derrotados e vai fazer uma reação Vai fazer um comentário Que eu nem tô ligando Nesses dois arrombado Agora eu tô amassando Não tô nem ligando Os dois é arrombado Tem que atacar os dois Pelos dois não fui atacado Obrigado aí todo mundo Certo família Cês vão voltar pra dois MCs Certo? Os dois que cês acharam melhor aqui entre os três Porrada de quem voltou Certo? Barulho pra quem gostou das rimas do Riquelme Ok Barulho pra quem gostou das rimas do Bolt Ok Barulho pra quem gostou das rimas do Lich Pra mim o Lich já tapar certo Eu vou entre os dois aqui Riquelme Bolt Bolt e Lich no terceiro round Vai varando pro Riquelme aí família Eita porra Olha o rap acontecendo Será que esse beat é bom? É a versão trap do canal Foi tão bom Castelos em ruínas Piscão Picar? Muda isso aí Muda isso aí Muda isso aí Ficou Ficou Se fosse Castelos em ruínas Era bom É o nome do Lich Eu ia desistir na batalha Pega um conhecido já Não achei que era o canal original Mas era o último Vem geral e comam pra cima família Puxa aí, Zê! Eu puxo, mano! Demorou então, aí ó! Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip! 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 Eu amo hip-hop, coloque sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Mata ele, caralho! Mata ele, maldade, mano! Moça vacilão, no seu verso A você falou que eu vou fazer reação! Moleque, depois que o expresso da meia-noite foi embora, eu quero entregar sua expressão! Um, dois, dois, dois! 3, 2, 1! E a expressão é a expressão de maldade, que seguiu o lado mal, mas não esquece da bondade! E aí, o lit te espanca, essa blusa aqui é a definição de carta da banda! Sabe qual foi seu erro aqui na parada? A bondade não é lembrada, ela é usada! Tá ligado, mano? Aqui eu sou da periferia, mais aula de filosofia e de empatia! Sim, realmente, o lit te viu! Até porque quem é bom de verdade não corre atrás de views! Então não tá ligando se tá sendo ouvido! Não tá ligando, só quer arrancar um sorriso! Sabe por que eu corro atrás de views? Que toda vez eu ouço o sirene falando will, will! Isso que é foda, mano! Eu tô correndo na contramão da opressão! Que se foda esses vacilão! Então o senhor não é o soldado da bondade! Quem só faz o bem atrás de flash não é bom de verdade! É bom por sinceridade! Não se preocupa com essas banalidades! Eu sou soldado da bondade, mas eu não sou o que oprime! Porque eu sou soldado que morre pelo meu time! Minha rima é essa! Nós já vem rimar mais do que o telecine! Minha palavra é essa mesmo! Mas o mínimo que eu espero é esse tipo de atitude! Você não ser ruim não é uma virtude! É só o mínimo! É o básico em sociedade! Você respeita os outros e isso não é espiritualidade! A porra, velho! Ae, pra um só e com vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do Bolt! Ok, barulho pra quem gostou das rimas do Lit! 20! 20! Aqui na fase, barulho pro Bolt!